Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas e debates da TV brasileira. O programa de hoje acontece entre duas datas marcantes para as mulheres. Dia 8, Dia Internacional da Mulher e dia 14, próxima quinta, quando se completa um ano do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Assassinato esse ainda não esclarecido. Vamos conversar aqui com mulheres de expressão em suas áreas sobre os problemas que mais afetam a mulher no Brasil hoje. Desigualdade salarial, assédio nos locais de trabalho, discriminação e dificuldades de inserção social. E acima de tudo, a violência, que deixa a cada ano um número de vítimas inaceitável para qualquer país que se pretenda civilizado. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Também no nosso perfil do Twitter. Inscrevam-se nos nossos canais. Para este debate, convidamos Patrícia Ellen da Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mônica Benício, arquiteta e ativista de direitos humanos, companheira de Marielle. Dona Jacira, líder comunitário e mãe do rapper Emicida. Nígia Ferreira, professora da Unifesp. Michele dos Ramos, assessora especial do Instituto Igarapé. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista feminista, Paulo Caruso. Boa noite a todos, bem-vindas. Eu queria levantar a primeira questão. Nós viemos do Dia Internacional da Mulher, viemos desses últimos dias com a divulgação de uma série de números sobre a situação da mulher no Brasil, no mundo, e também sobre uma série de notícias sobre violências contra a mulher, notícias de espancamento, mortes de mulheres. Eu queria que cada uma de vocês, nas áreas específicas, destacassem, também tivemos a Mangueira, que homenageou a Marielle, e queremos que cada uma de vocês destacasse as coisas, o dado mais importante que marcou nessa divulgação imensa que nós tivemos nesses últimos dias. Começando a roda aqui de entrevistas com a Mônica. Bom, eu acho que, enquanto ativista feminista, eu não posso deixar de ressaltar que, para mim, o grande levante desse carnaval foi as mulheres trazerem novamente a campanha contra o assédio. Mais uma vez, levamos para a rua o mote do Não é Não, que se iniciou no carnaval do ano passado. Trouxemos isso com muita força, a gente está em tempos de ter que explicar o óbvio, então a gente tem que dizer que a festa é coletiva, mas que o corpo deve ser respeitado, o corpo da mulher, assim como o desejo. Enfim, não dá para a gente não destacar o que representou a imagem da Marielle nesse carnaval, que foi replicada em diversos blocos. Fala hoje, acho, do que representa a imagem da Marielle no movimento feminista, acho que hoje, com as pautas urgentes sociais que a gente tem, teve presente em vários blocos, como você mesmo acabou de colocar, essa semana vão completar um ano da execução de Marielle, sem que o Estado brasileiro nos responda quem foi que mandou matá-la. E isso teve em todas as manifestações do carnaval, inclusive na Mangueira, que trouxe um enredo que é urgente e necessário na nossa sociedade, sobretudo nessa conjuntura política que é muito dramática, falando sobre representatividade, falando sobre referência. E aí faz no samba a homenagem à Marielle, que foi um samba que viralizou, foi um samba que ficou popular logo no início da sua divulgação, quando o samba enredo foi escolhido ali enquanto campeão. E a gente ter essas manifestações na avenida foi uma experiência, eu acho que única ali, tanto de transformação, porque eu sempre entendi o carnaval como um espaço popular de resistência, e acho que esse ano eu vi isso de forma muito clara. As mulheres empoderadas reivindicando o direito, a sua autonomia e a Marielle sendo uma imagem de resistência, de representatividade. No momento do desfile da Mangueira, por exemplo, quando a gente tinha a Cacá Nascimento, que é uma das puxadoras, essa menina maravilhosa, espetacular, que tinha ali naquele enredo na avenida, representando a Marielle quando trazia aquela placa do presente, eu acho que a gente fala do que a gente vem chamando de legado de Marielle. Eu acompanhei a apuração na quadra da escola, e aí a Cacá fez uma apresentação, e antes de fazer a apresentação, eu entreguei a ela uma blusa de lute como Marielle Franco, e é basicamente um uniforme que eu venho utilizando há meses, e a Cacá vestiu antes da apresentação, e quando eu olhei para a Cacá, menina negra, de origem da comunidade da Mangueira, vestindo aquela blusa, eu entendi que a luta inteira estava fazendo sentido, e que o nosso movimento feminista, mais do que nunca, estava articulado, que estava organizado, e que a gente tem ali uma projeção muito ampla. Então, eu acho que foi um carnaval de resistência, de representatividade, que mostra a força desse movimento feminista, que a gente também viu se concretizar no 8M, onde também tinham muitas imagens da Marielle em todos os atos que foram reverberados pelo país, e atos internacionais também, todos fizeram homenagem à Marielle, sobretudo para a gente entender o que a imagem dela representa. Não é só porque a Marielle era uma pessoa muito especial, e era, mas fala de uma urgência que a gente tem hoje no nosso contexto social, que é uma urgência de transformação, que é uma urgência que precisa falar sobre política pública, pautada para as mulheres, sobretudo para as mulheres pretas, que aí estão ocupando os espaços de poder, que é também algo que vem da noite do 14 de março, onde a gente finalmente consegue ressignificar, não só numa noite de barbárie, de violência, que foi, mas também transformando como uma noite de esperança, como a Marielle, um símbolo, onde a gente pode estar usando como um farol de construção social para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, acho que a vitória da Mangueira é uma parte de Justiça por Marielle começando a ter curso aí. Obrigado. Mônica, Patrícia. Pensando nos dados aqui dessas últimas semanas, Ricardo, o que me chamou a atenção é que a gente tem, acho que a história da Marielle representa muitas histórias de mulheres no Brasil hoje, onde a gente tem um índice de homicídio feminino 70% acima da média global. Isso é muito assustador. E, além disso, a gente está assim, nós somos líderes nos rankings, como mulheres, nos rankings errados, que é o ranking do homicídio feminino, no ranking da diferença salarial. Mas tem um dado que realmente me choca, que é a participação feminina na liderança, no setor público e no setor privado, que não passa nunca de 15%. A gente sempre fala de 10% a 15%. Na entrada nas empresas, no governo, a gente sempre tem uma participação mais ou menos equivalente, então, metade homens, metade mulheres. Nos cargos de chefia, a gente chega a ter 37% de mulheres, mas quando a gente chega nos cargos de liderança, as mulheres desaparecem. E a gente tem 10% a 15%. Então, quando a gente quer falar de políticas públicas pautadas para mulheres, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança, que é políticas públicas pautadas por mulheres. Por mais que tenham homens maravilhosos também em gestão pública hoje, e no setor privado, eu sempre falo que os mesmos autores vão escrever as mesmas histórias. Então, a gente precisa trazer autores diferentes, de preferência, autorás. Então, eu acho que esse, para mim, é o ponto que me chama muita atenção e que é muito solitário. Olhando pelo meu próprio ângulo aqui, eu ocupo posições de liderança no setor público, primeiro no privado, onde eu fiquei por muito tempo, fui sócia de consultoria, presidente de empresa, e hoje eu estou como secretária no governo do Estado de São Paulo. Hoje nós somos quatro secretárias mulheres de 20. E é o recorde histórico de mulheres na liderança no governo de São Paulo. Então, são 20%. Passou os 15%. Passou. Mas a gente precisa ir muito além disso. Dona Jéssica. Bom, eu devo dizer que, assim, eu assisto bem pouco os canais de televisão. Foi uma opção minha, porque eu precisava ler e buscar mais sobre a minha história. Mas, no dia 8, eu estava na rua. Então, todos os lugares que tinha televisão, sempre estava se falando das melhorias. A partir do dia 8, a vida da mulher vai melhorar. E eu falei, gente, parece que eu estou em outro mundo. Punha num canal e era um ministro. Punha num outro canal e era uma outra pessoa. E todo mundo dizendo das coisas que nós estamos falando todos os dias. Mas aí, eu volto para o meu lugar. Jardim Brasil Novo, Jardim Atariba Leonel, como diz os meninos do rap, da Ponte Pra Lá. As mulheres de lá não sabem disso. Eu conheço toda a luta das minhas e das mulheres do grupo Ilu Obademin, do meu grupo de resistência, do Ilu Inan. Mas isto me custa 130 reais de condução. A gente não tem como fazer essa travessia. Eu posso ir de outro meio, mas antes de tudo, eu preciso que a informação chegue aonde eu estou. E para eu buscar esta informação, primeiro os meus filhos tiveram que ir até lá e conseguir meios para que eu conseguisse deslocar de lugar onde eu estou. A gente não aparece nas estatísticas. De manhã, nos pontos dos ônibus, só tem mulheres. A gente vê os homens em várias situações, mas quem comanda, quem vai buscar o dinheiro, quem vai trabalhar são as mulheres. Mas elas não conhecem a própria situação. Só para esclarecer, já que o programa é para o Brasil inteiro, onde a senhora mora é perto da fronteira com o Guarulhos. Ai, desculpa, eu estou falando... Não, deixa que eu esclareço. É bem distante, mais ou menos, uma hora mais ou menos, do centro de São Paulo, não é? Sim, eu moro no sub-distrito de Tucuruvi, Jardim Tremembé, mas Jardim Tremembé é ponto de referência. Eu moro paralelo com a Serra da Cantareira, chegando em Mairiporã. Certo, quase já outro município. Isso. Obrigado, dona Jacira. Michelle, o que você destacaria, assim, nessa quantidade de dados e de fatos que a gente teve sobre a mulher nesses últimos dias? Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria destacar que é um prazer enorme estar com essa bancada de mulheres, para debater esse tema tão importante para nós. E eu queria destacar, nesse começo do debate, um dado que é o resultado da pesquisa, de um pesquisador, do amigo Jefferson Nascimento, que fez um levantamento dos casos de feminicídio no começo de 2019. Então, esse levantamento foi até dia 3 de março, e ele chega a uma cifra de 310 feminicídios, sejam feminicídios casos consumados ou tentativas de feminicídio. E aí, quando a gente vai olhar o perfil desses casos, muitos desses casos entraram nas nossas casas, nós conhecemos as dinâmicas, seguindo a dinâmica de violência contra a mulher, grande parte desses casos foram perpetrados por companheiros, por ex-companheiros. E eu acho que esse, enfim, ainda que não seja um motivo de grande preocupação, que esse seja o tipo de notícia que chegue na nossa casa, e mais uma vez, como a Patrícia colocou, a gente liderando esse tipo de ranking, acho que a gente pode entender como um passo importante que essa violência contra a mulher, ela ganhe voz e chegue até as nossas casas, que a gente converse sobre esses casos. E o perfil dos agressores, ainda que desperte os nossos medos, enfim, medo como mulher, ele não é só de andar na rua à noite, ele é também dentro de casa, ele é dentro dos nossos relacionamentos. Eu acho que ele coloca de uma maneira bastante importante como é necessário que a gente avance no debate sobre masculinidades, sobre essas nossas dinâmicas de sociabilização, que tem um impacto tão grande na violência contra a mulher, mas também na violência de homens contra homens. Vamos lembrar que o Brasil é o líder número absoluto de homicídios, que grande parte desses homicídios, as vítimas são homens mortas por outros homens. Então, esse é um debate importante para a gente pensar na reversão desse cenário da violência contra a mulher. Obrigada, Michelle. Eu acho que o dado que mais me marca, de uma pesquisa que a gente produziu e a gente encomendou com o Instituto Datafolha, e a gente buscava com essa pesquisa tentar mensurar aquelas violências invisíveis, que a mulher na periferia, negra, muitas vezes não alcança o Estado nem para fazer uma denúncia, nem para registrar um boletim de ocorrência. Então, a nossa ideia era justamente tentar olhar para essas violências invisíveis que permeiam a vida da mulher brasileira. E aí, entre alguns dos principais dados dessa pesquisa, eu queria destacar que a gente teve 536 mulheres agredidas fisicamente por hora no Brasil nos últimos 12 meses, entre fevereiro do ano passado e fevereiro desse ano. Isso dá um total de 4,7 milhões de mulheres que sofreram socos, tapas, chutes. E essa era exatamente a pergunta, o tipo de ação, de agressão que ela sofreu. Acho que isso dá, de um lado, a magnitude do problema, porque a gente tem aí 4 mil homicídios femininos por ano, em média, há quase 30 anos. A gente tem um pouco mais de 1.200 feminicídios por ano, mas quando a gente pensa nessa violência e na agressão física, 4,7 milhões de mulheres, de que política pública a gente está falando que a gente precisa ter para garantir o direito à vida, o direito à proteção e a segurança da mulher brasileira. E aí a gente está falando que essas mulheres majoritariamente são agredidas dentro de casa, quase 50% e 76% por alguém conhecido, em sua maioria, seus parceiros, maridos, companheiros ou ex. Então, acho que a realidade da mulher brasileira, esses números nos mostram que, de um lado, a gente tem um enorme desafio, que é dentro de casa essa mulher, ela não está protegida, ela não está segura, mas quando a gente vai olhar para o espaço público, tão pouco. Os desafios que a mulher enfrenta, desde o assédio no transporte público, vamos pegar um número oficial, 60 mil estupros por ano, considerando que a gente só tem aí 10% dos estupros são registrados no Brasil, a gente tem uma cifra de 70 mil casos por ano. Então, qual que é o espaço da mulher nessa sociedade? Se dentro de casa ela está sofrendo violência, se no espaço público ela está sofrendo violência, qual que é o espaço que é delegado a nós, mulheres, e onde a gente pode se sentir protegida e onde a gente pode se sentir segura? Então, acho que era essa a reflexão que eu queria trazer. E se a maior parte dessa violência é doméstica, como fazer uma política, como a política pública pode intervir, interferir e evitar esse tipo de violência? Essa é outra questão que envolve questão cultural, etc. Passa por políticas não só de segurança, pensando polícia e acesso à justiça, mas é isso, passa pela escola, pela socialização na primeira infância, falando sobre equidade, meninos e meninas são iguais, devem ser tratados de forma igualitária. E se a gente não começar a ensinar isso desde pequenininho, essa criança, esse menino, que aos 4, 5 anos vê o pai agredindo a mãe, ele vai reproduzir esse comportamento. Então, a gente tem uma violência tamanha e naturalizada de tal modo que vivemos hoje um ciclo que é muito difícil de romper. Esse ciclo da violência é algo que está muito naturalizado no cotidiano ainda. Lígia. Boa noite. Queria agradecer o convite, também dizer como eu estou honrada, emocionada de estar aqui hoje, pela data, por esse período com que nós encerramos o Carnaval no Brasil, esse desfile e a vitória da Mangueira. Eu até tinha colocado antes do resultado, lá no meu Facebook, gente vai dar mangueira. E eu fiquei feliz que nem sempre acerto as minhas profecias, mas essa deu certo. Mas eu acho que não podia ser diferente, porque foi uma coisa, enfim, histórica, e trazer personagens esquecidos da história e finalizar do jeito que finalizou. Eu me sinto até contemplada nisso, porque uma das personagens que foi ali mostrada é uma figura da história brasileira sobre a qual eu dediquei e tenho dedicado alguns anos da minha vida e que foi também um homem que lutou pelos direitos humanos e que é filho de uma grande mulher, que é o Luiz Gama, filho de Luiz Amain. Digamos, uma líder negra, um símbolo negro, enfim, um arquétipo, eu diria, quase, para as mulheres do Brasil e não só para as mulheres negras. Então, eu queria dizer como eu estou feliz. Então, através de você também, Mônica, eu homenageio a Marielle. Nesses últimos dias, então, em que a gente acompanhou esses vários dados e teve essa coincidência de carnaval, enfim, e agora dia 8 de março, dia 14 de março, a gente está num momento bastante especial e trazendo à tona essas questões, eu acompanhei um pouquinho também, por conta até do meu trabalho e do meu interesse pelo que acontece um pouco no mundo, a repercussão, você falou, Mônica, outras de vocês mencionaram, desse, do carnaval, mas também da Marielle, que acho que agora já é um símbolo, digamos, desse do que eu poderia chamar, não sei se adequadamente, de um feminismo transnacional. Quer dizer, então, a gente viu como Marielle está sendo homenageada, já recebeu o nome de uma rua na cidade de Colônia, na Alemanha, está sendo pintada por uma artista, por uma artista, de uma street artist brasileira, a Pamela Castro, num museu em Amsterdã. Nós vimos imagens recentes, revimos imagens dela com Malala, que é outro símbolo também da luta pelas mulheres. Então, o que eu achei de interessante acompanhando movimentos pelo mundo? Em primeiro lugar, se a gente olha, da Índia, Turquia, as manifestações que ocorreram e estão ocorrendo ainda, Índia, Turquia, Iraque, Argélia, que está passando por um momento incrível nesse momento de resistência, que as mulheres estão tomando um protagonismo, digamos assim, inédito, dentro da história daquele país, quando a gente olha o que essas mulheres carregam, quais são as reivindicações que elas fazem, gente, são praticamente as mesmas, a violência doméstica, o respeito, digamos assim, ou o desrespeito à violência, digamos assim, à submissão, muito forte também no mundo islâmico, aos homens do seu círculo imediato, que é a família. Então, o que eu tenho observado? Eu acho que essas pautas das reivindicações, da resistência, já fazem com que, contrariamente ao que vocês são, a maioria de vocês são bem mais jovens, mas eu acho que hoje o fenômeno das redes faz com que essas coisas também se repercutam. Então, ao mesmo tempo, a gente se identifique, em todos os cantos do mundo, a gente vê que há um denominador comum dessa violência sofrida pela mulher. Com relação a... Quando a Patrícia falou de lideranças, e eu acho que aí é uma violência que não é a física, a sexual, mas tem uma violência simbólica, porque falar de liderança, da ausência das mulheres da liderança, se a gente pensar onde estão as mulheres negras das lideranças, talvez lideranças essas que muitas de vocês ocuparam, às vezes a gente está longe. Uma coisa é ocupar um lugar em alguns setores da universidade, mas se a gente pensar no campo da economia, das empresas, de governo, a gente está muito longe. E eu gostaria de lembrar uma outra ausência que é para mim muito forte, espero que a gente volte a falar, especialmente gostaria de vocês vocês que trabalham com isso, talvez mais proximamente do que eu, lideranças... Mulheres indígenas estão presentes nessa liderança? Ou a gente cogita disso e existe algum lugar? Onde estão? Eu acho que essa pergunta... E essa pergunta, onde estão? Que, aliás, eu me inspiro até do movimento que houve recentemente, no passado, na exposição Histórias Afro-Atlânticas, que houve no MASP, no Instituto Homem-Otáquio aqui de São Paulo, onde foi colocada uma faixa provocadora, onde estão os negros? Então, eu repetiria isso, onde estão as mulheres? E principalmente essas que estão bem distantes desses cargos de liderança, representação, nós voltaremos, acho que vamos falar disso, da representação política, tão longe desses espaços de poder, onde se pode formular políticas e onde elas têm que estar, digamos assim, representadas e ser, digamos assim, um modelo para quem as vê de fora. Então, eu acho que essa é uma invisibilidade. A senhora falou dessa invisibilidade, as mulheres que estão na rua, no ponto de ônibus, mas eu acho que para quem está, para as mulheres, as poucas até, que chegam nesses espaços de poder, precisamos cuidar para não tornarmos invisíveis essas outras categorias de mulheres. Obrigado, Lígia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o debate sobre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher brasileira. Aguarde um instante, é rapidinho. Estamos de volta com o debate sobre as mulheres no Brasil. Vamos começar com uma participação, a gente vai centrar aqui agora na principal pauta. Então, a gente vai saber de cada uma das participantes aqui o que há, qual a principal pauta que considera para a sua luta, para a sua vida. Vamos começar com a dona Jacira. Poxa, ele vai... Poxa, ele vai... Então, para mim, como eu sempre falo, eu me coloco como objeto de estudo de mim mesma porque eu acho que o que me prejudicou foi a falta de reconhecimento, a falta do reconhecimento do meu dom na infância, a falta do respeito à minha intuição e a ausência da minha história. Quem eu sou? Por que é que eu tinha que ir para a escola para saber de histórias das outras pessoas? Porque eu tive que fazer e aprender coisas que me fizeram deixar o meu mundo de fora. Uma falta de respeito com as crianças muito grande. Eu apanhei calada e eu não tinha para quem reclamar. Cresceu dentro de mim um ódio muito grande pelas escolas. Me desculpem os bons professores. Eu passei por isso e eu não sabia como dizer porque isso era colocado como mentira ou como apanha na escola, apanha em casa, dos professores, precisa desta correção. Então, se com cinco anos eu tinha uma ideia clara de que eu poderia, eu gostava de plantas, eu observava um pé de feijão até ele chegar no alto. com nove anos eu não sabia mais para o que eu servia e eu não sabia mais o que era aquilo e eu precisava saber o que é que eu estava fazendo. Por que que se vai à escola? Eu tinha uma outra ideia. Eu era louca pela escola e a escola me destruiu. Como é que as professoras... As minhas professoras... Já no primeiro ano eu conseguia escrever o meu nominho, eu conseguia escrever as coisas. Então, a minha professora me pegava pela mãozinha. Não era escola, era igreja. Me levava pela mão e me levava na sala da diretora e me dizia olha, ela já tem que ir para o segundo ano. Né? E ela sabe muita coisa. E a diretora olhava para mim direcionando a mão para a professora. Ela sorria para mim. E eu sorria para ela. E eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Eu levo, agora tem dez anos que eu estou estudando diáspora, a história da diáspora e conheci outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu em 1970, 1971. Isto, eu dizia assim, ela tem uma coceira na mão. Mas ela estava dizendo assim, ela não precisa saber muito, ela é negra. Então, de tudo que eu escrevia até o segundo, terceiro ano, as professoras rasgavam, rasgavam, diziam que eu tinha roubado de alguém. E a minha mãe tinha dois empregos, a minha mãe é viúva. Quando a minha mãe chegava, eu já tinha até esquecido o que tinha acontecido. Eu queria esquecer. Eu não queria lembrar aquilo. Então, eu fui vendo que a escola não era um lugar para mim. Eu deixei de escrever, eu deixei de ter contato com aquilo que eu já sabia por conta das punições que eu recebi dentro da escola. E eu fui expulsa da escola quando eu contei essa história. A professora me pediu para fazer uma composição e eu coloquei lá e falei, eu quero ser exatamente igual a você. Eu quero pegar também, eu vou colocar as pessoas para limpar o banheiro em vez de botar para estudar. Eu vou colocar de castigo, eu vou bater, eu vou colocar na lousa para os outros alunos chamarem de cabelo de bombril, de filha de viúva, de todas essas coisas. Isto fez com que, assim, eu tinha esse interesse, mas quando eu achava alguma coisa para ler, quando eu me tornei mulher, eu tinha vergonha de ser o que eu sou. Eu tinha vergonha de falar da minha nação, porque eu não me reconhecia. Eu não sabia de onde eu tinha vindo. Então, o que eu faço? Eu continuo buscando o meu reconhecimento. Tenho em mim uma perseverança e me valho na luta de várias mulheres que aqui ou ali foram me dizendo, vai para a escola, você precisa estudar. Você é a solução de muitas mulheres. Continua, nunca para, mas é difícil. Tem muita barreira. Uma teimosia, porque também eu tenho esse problema comigo, eu sou teimosa. É teimosa. Não é problema a qualidade. Não, problema para os outros, é a minha qualidade. Eu vou, não sei por que caminho, mas eu vou, para eu chegar até aqui. Vamos ver a Lígia aqui, que é professora. Pois é, eu estava... Então, vamos ver. Eu sou professora, aliás, não sou a única também aqui. Claro. Mas, olha... Não, tem outra professora aqui? Tem outras professora? Acho que não, é só... Patrícia. Você dá aula também? Patrícia. Patrícia é professora e estava dizendo isso para você e estava batendo e quando coisas no meu coração pelo seguinte, bom, eu acho que aos sete anos de idade me perguntaram o que eu queria ser e eu disse que eu queria ser professora. Acho que todos nós temos essa paixão, acho que todo mundo, quer dizer, boa parte das pessoas aqui, o que estão nos vendo ali, tem essa... Então, isso significa o quê? Que a gente tem, enquanto professora, eu sou uma professora do ensino superior, mas fui aluna, né? Passei pela escola e sou de outra geração aqui do que essas jovens, mulheres do Brasil que estão nos acompanhando, mas eu entendo perfeitamente o que você falou. Por quê? Porque a gente não era visto, reconhecido, era muito pior lá atrás, gente, né? Não era visto, não era reconhecido, então a gente não tinha muita voz e eu acho que havia um... Uma... Como é que eu posso dizer? Essa dificuldade de reconhecer que hoje existe menos em termos, porque mesmo a lei 10.639, eu acho que houve uma abertura, eu já faço... É a Maria da Penha, né? Não, a lei 10.639 e 11.645 que obrigam, recomendam o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira e indígena, não é? Então, tivemos avanços incríveis, mas a gente também tem muitas resistências, não é? A gente tem muitas resistências, não sei se você quer dizer alguma coisa em relação a isso antes do retomar. Eu fui salva por essa lei aí, passei do psiquiatra para a sala de aula. Para a sala de aula. Gente, está vendo? Então, essa lei foi maravilhosa, mas ainda a gente encontra... E de quando é essa lei? 2006 ou 3? 2006, 2007. 3, eu acho que ela completou 10 anos em 2000, bom, 2006, né? 2007, agora é bom. Mas, enfim, é século XXI, ou seja, nós não estávamos na escola no século XXI, enfim, a gente estava já longe disso. Então, eu acho que esse reconhecimento dos professores e dos professores que recebem as crianças, eu acho que existem trabalhos incríveis, é muito importante, porque começa aí, acho que vocês até já mencionaram esse papel da educação. E outra coisa que você fala, já seria que também ecoa em mim, e nós somos as duas mulheres negras aqui presentes nessa bancada, é o seguinte, é o reconhecimento de que a gente tem voz, de que nós somos autoras, de que ninguém precisa falar pela gente, e essa é uma luta até hoje, mesmo para mim, ser reconhecida com a minha voz autoral e principalmente no Brasil, eu posso até depois falar do quanto me entristece, me choca, às vezes o fato de ter tido um reconhecimento intelectual fora do Brasil maior do que eu tive aqui, onde a gente está sempre, sempre, e mesmo agora, espero que antes de me aposentar isso acabe, mas eu estou, ando um pouco pessimista, que a gente está sempre lutando e lutando e lutando para este reconhecimento e para ter o nosso valor alcançado, então isso daqui é uma questão, então, e no ensino superior, só para responder rapidamente a pergunta que você fez, uma coisa que eu acho urgente, eu não tive, eu sempre quis ir e tive a perseverança taurina, não sei se foi o seu caso também, porque eu também... Eu sou capricorniana. Ah, então, nós somos signos de terra, então a gente entende bem essa questão da perseverança, a gente pega, vai, né? Isso também não é fácil, eu não me verbo. Bom, então a gente teve essa pergunta, eu queria, queria ir para a faculdade, queria ser professora e optei pelo ensino superior, não foi fácil, então, hoje, por exemplo, a diferença que eu vejo entre a minha posição enquanto professora negra numa instituição de ensino superior, a Unifesp, já tive em outras instituições, mesmo aqui no Brasil, e eu ouço isso dos meus alunos que me deixam muito feliz, professora, a senhora é a minha primeira professora negra, ou é a primeira professora negra na universidade, eu acho que essa questão, eu vou talvez insistir nessa tecla, é a questão da representatividade, por isso que eu falo, em vários lugares, é muito importante. Eles estão tendo, e eu espero, às vezes eu também tenho lá, eu sou uma professora assim meio exigente, parece, não sei se tem algum, pode até dizer a verdade mesmo lá no Facebook, mas enfim, eu acho que essa é uma questão importante, eu fico feliz que eles não saiam de uma universidade sem ter tido um professor negro, ou outros professores negros, eu tenho a felicidade de estar pelo menos no meu campus da Universidade Federal de São Paulo, que é o campus das humanidades, nós somos muitos professores negros, a gente assim, eu acho que, digamos assim, se a gente pudesse entrar aí numa concorrência contra as instituições paulistas, a gente ganharia, assim, dava um 7 a 1 no mínimo, nas outras instituições, então, isso é importante. assim como eu que fui também sempre assim, a única aluna negra desde, a única aluna negra no ginásio, no ginásio, ainda sou do tempo do ginásio, no colegial, tudo, eu fico feliz de ter mais alunos negros e eu acho que também esse fenômeno das universidades federais e das recentemente criadas favoreceu uma ascensão, uma chegada desses alunos que me deixa muito feliz. Patrícia, você também é professora, então, o que você acha desse depoimento da dona Jacira? Esse depoimento me comoveu de várias formas diferentes, acho que assim, eu tenho, eu sou filha de imigrantes que vieram de Sergipe e de Minas, minha avó era índia por parte de mãe e na minha família do meu pai, todo mundo ficava assim, torcendo para quem que vai nascer um pouco mais claro, tem aquela história de olhar as origens, mas a minha avó, por parte de pai, também é uma batalhadora, a dona Celina veio de Sergipe com, ela tem, tem 16 filhos vivos, oito homens, oito mulheres, teve 21, na verdade, e as duas foram abandonadas pelos maridos em contextos diferentes, e a gente vai vivendo esse histórico das nossas origens, eu acho que é muito importante a gente honrar nossas origens, a gente não ter vergonha delas, a gente não esconder, e eu acho que eu passei muito tempo, principalmente no início da minha carreira, tendo vergonha da minha origem mesmo, sabe, da minha família, eu ficava sem graça que eu não sabia comer com aqueles talheres diferentes ali, cada dia era uma superação para você conviver num ambiente, é o que você falou, aquele sentimento de que você não pertence, que você está querendo fazer parte, mas hoje eu vejo e concordo muito que esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, respeitar nossas origens, é a beleza da liderança feminina também, que é uma liderança muito mais inclusiva, uma liderança acolhedora, é uma liderança que busca o senso comum e na representatividade, Lígia, para o teu ponto, o que eu percebi, se eu acredito nas políticas públicas para mulheres, eu também acredito na política por mulheres, eu precisava ter mulheres na minha gestão e foi super difícil de atrair mulheres, porque para cada 10 currículos que eu recebia de homens, eu recebia um de mulher, eu tive que começar proativamente fazer essas discussões, buscar, então a nossa secretaria hoje é uma secretaria muito diversa, colorida, bem brasileira mesmo, a gente tem negros, asiáticos, japoneses, pessoas com diversas origens e eu fico feliz de ver aquilo, porque com essa diversidade, acho que talvez seja um dos maiores ativos do Brasil, se a gente não tem essa liderança no desenho das políticas, é muito difícil da gente priorizar no resultado um desenho diferente, vou dar um exemplo aqui que me tocou muito, nesse exercício de vir para cá, eu me reuni, conversei com as secretárias mulheres, em especial com a secretária Célia Parnes de Desenvolvimento Social, me ajuda a olhar as políticas que a gente tem para mulheres e a gente começou a olhar com um olhar crítico, nossa, dá para a gente fazer muito mais, então a gente se juntou, vamos montar um núcleo agora das secretárias mulheres, para ver o tipo de, não, para vir para cá, que tipo de políticas a gente vai ter mais voltadas, tem que ser prioridade, o ponto é esse, e a gente estando ali é o nosso lugar de fala e é verdadeiro, então a gente tem que priorizar e nisso eu descobri, só para o teu exemplo de novo de professora, Lígia, o nosso Centro Paula Souza é a maior referência de ensino técnico no Brasil e no mundo, inclusive, eu fui fazer aula inaugural na Poli, eu fiquei emocionada, tinha 800 alunos e eu pedi para levantar a mão quem tinha vindo de uma ETEC e mais de 50 alunos levantaram a mão, foi muito bonito de ver, mas aí eu levantei para vir para cá o histórico perfil dos alunos nas ETECs e o que eu vi? que 50% mais ou menos são homens e mulheres, mas se eu pego os cursos que os homens mais procuram e os cursos que as mulheres mais procuram, é assustadora a diferença. Os homens vão para a tecnologia, para a automação, as mulheres vão no máximo para a administração, mas os cursos mais procurados de mulheres são administração, secretariado e moda. E eu coloquei, não tem problema, acho lindo as mulheres se formarem nisso, mas tem problema as mulheres não estarem na tecnologia, não estarem na matemática, não estarem na engenharia. Então, qual é o meu papel como mulher de incentivar mais isso? Então, se não for uma prioridade para mim, vai ser uma prioridade para quem? Então, acho que me tocou de várias formas, no pessoal, mas também no prático, como gestora de políticas públicas agora, a gente ter, de fato, essa questão como prioridade. Não sei se eu posso só fazer um adendo, mas isso que você disse a respeito, eu sou da área de humanas, letras e tudo, mas eu olho, também faço parte desse campo científico, e eu acho importantíssimo, inclusive, ano passado eu dei um depoimento na minha própria universidade para a Semana do Dia Internacional da Mulher, dizendo assim, o lugar da mulher na ciência, quer dizer, é em qualquer campo que ela escolher, não é? E sobre qualquer tema que ela escolher. E eu repetiria isso dizendo, o lugar da mulher negra na ciência, na pesquisa, na universidade, é onde ela escolher também, e eu acho que tem que ter esse atrativo, a gente tem várias pesquisas, mas eu até acho que em um dos documentos que nós recebemos, havia isso, essa menção da dificuldade de se, das mulheres serem atraídas para a física, para a química, enfim, para essa ciência, depois eu até gostaria de falar um pouquinho mais, talvez num outro bloco, sobre a questão da presença da mulher no mundo digital. Ótimo. Fala, Samira. E eu queria conectar, na verdade, com as três falas anteriores, e principalmente o que a Patrícia falou agora, de políticas para as mulheres, mas também feitas por mulheres, e conecta diretamente com uma menção que a Lígia fez, por exemplo, sobre a legislação para estimular que a cultura africana seja ensinada nas escolas. Se a gente for pensar nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, a primeira grande lei, a Lei Maria da Penha, que é de 2006. A gente tem uma mudança na Lei do Estupro em 2009, a Lei do Feminicídio é de 2015. Então, para a gente entender como também esse arcabouço legal pensando em enfrentamento da violência de gênero é muito recente, e não é à toa, porque de algum modo nos últimos 10 anos é que a gente começa a assistir uma maior participação tanto das mulheres na liderança, seja do setor privado, seja do setor público, mas também no parlamento, nas lideranças políticas, e são elas, principalmente, que estão pensando nas políticas para as mulheres. E aí eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é o reconhecimento de que gênero e raça importam quando a gente desenha a política pública. São dois conceitos que são fundamentais para a gente pensar numa política pública que faça a diferença na vida das pessoas. Então, se a gente olha para os números, se a gente olha qual é o diagnóstico que a gente tem da violência contra a mulher, as violências contra as mulheres negras acontecem em um volume muito maior. Então, como é que a gente explica que um país como o Brasil, tão rico, poderoso, a quinta maior potência mundial, consegue reduzir os homicídios de mulheres brancas e não consegue reduzir os homicídios de mulheres negras, muito pelo contrário. Eles estão crescendo ao passo que os homicídios de mulheres brancas decrescem na última década. Então, como é que a gente explica isso? A verdade é que a gente nem tem explicação. O fato é, a política não chega. A política não chega para aquela mulher que mais precisa. Então, se a gente não olhar para os recortes de gênero e raça e entender que a gente precisa de políticas públicas que sejam desenhadas e que tenham esse olhar cuidadoso, que tenha como foco proteger e cuidar dessa mulher que o Estado não está alcançando, a gente vai continuar reproduzindo essas condições que são absolutamente desiguais. E são desiguais no mercado de trabalho porque as mulheres ganham menos, mas quando a gente vai olhar para a mulher negra ela ganha ainda menos do que a mulher branca. Então, se tem algo errado aí e eu acho que o nosso desafio é pensar um pouco como é que a gente faz com que o Estado brasileiro responda a isso? Como é que a gente faz com que mais mulheres estejam nas lideranças? Eu estou convencida de que a gente só vai reverter esse quadro quando a gente tiver mais mulheres no parlamento, mais mulheres na política. Porque se depender dos homens pensarem essas políticas para as mulheres... Estamos ferrados. Eu posso fazer só um adendozinho rapidinho do que você falou, né? Eu fui socorrer uma pessoa que sofreu uma agressão dentro da casa a uma violência doméstica. E quando eu cheguei à Delegacia das Mulheres, freguesia do Ó, que é da nossa região, depois de pegarmos três ônibus uma hora da manhã, eu fiquei sabendo que a Delegacia da Mulher só funciona das oito às seis de segunda a sexta. Então, a gente não deveria... Então, a gente tem que marcar o horário que a gente vai apanhar. Aí, vamos para o pronto-socorro? Eu ia falar o horário que você vai apanhar, né? E o médico disse assim... O médico disse... Então, a senhora... Tinha um policial dormindo dentro da viatura, né? E ele disse assim, vai a um pronto-socorro. Quando chega o pronto-socorro, o Santana, que está sofrendo uma demanda enorme, ele olhou para a pessoa e disse assim, só tem vergão, não tem sangue, né? Aí, saímos dali, quatro horas da manhã, eu deixei ela na casa dela, no outro dia, fui fazer as minhas coisas, voltamos para a Delegacia, dessa vez a Delegacia da Água Fria, né? E a delegada nos disse o seguinte, como a agressão dela foi pelo irmão, ela disse, isso é um caso de família, então tem que ser resolvido em família. Vamos para o mandaqui fazer exame de corpo de delito, sete horas da noite. E o rapaz disse novamente o que o médico do pronto-socorro disse, mas só tem vergão, não tem sangue, não posso fazer exame de corpo de delito. Aí eu disse assim, você não luta a capoeira, por que você não bateu nele? Eu já estava quase 24 horas querendo que alguém me dissesse, para o que serve, afinal de contas, esta defesa? Quem é que faz esses horários? Por que a delegacia fecha à noite? Dona Jacira, vamos ouvir a... Eu queria, enfim, na verdade, um pouco das duas falas. Quando a gente pensa nessa área de segurança pública e justiça criminal, eu tenho o privilégio de trabalhar numa organização que é composta majoritariamente por mulheres, cerca de 80% da equipe do Igarapé é composta por mulheres, só que com a Samira também companheira de guerra, mas nessa área, enfim, se a gente pegar a lista, por exemplo, dos titulares do Ministério da Justiça, desde o Starney, não temos mulheres, quando a gente olha nos estados, quem está à frente das secretarias de segurança pública, administração penitenciária, provavelmente a gente não vai contar nos dedos de uma mão, se tiver mulher à frente dessas secretarias. E aí a gente tem, enfim, quando a gente olha a participação das mulheres nas forças policiais, muito distante de uma situação de igualdade. Então, esse é um espaço, quando a gente pensa, enfim, como mulher, a minha prioridade seria nos queremos vivas, então prioridade número um, como é que a gente reverte esse cenário? E aí, ecoando um pouco as falas, como é que a gente faz com que a gente também assuma o protagonismo nesses espaços? A gente tem mulheres incríveis no Brasil, grandes especialistas na área da segurança pública, mulheres, mas quando a gente chega nos postos de tomada de decisão, não estamos lá, a gente precisa reverter esse cenário para que a gente... E não é que a gente vá concordar com toda a sua mulher, por isso concordarei com a opinião de outra mulher, mas a perspectiva das mulheres, e falando de mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, que são afetadas de maneiras diferentes por diferentes formas de violência, é importante que ela compõe esse quadro. A Mônica, inclusive, no caso da Marielle, quando mudou a procuradora, era um procurador, a procuradora passou a cuidar do caso e também teve outro impulso, não é verdade? Sim, ficou com outra cara. Na minha última reunião com elas, são duas promotoras hoje à frente do caso, que para mim mudou completamente a percepção de como estão tocando as investigações. Teve uma sensação de segurança, de credibilidade muito maior. De empenho também, né? Sim, sim, muito maior. E aí, Samira, para responder, de certa forma, a sua pergunta, eu estou com a missão ingrata porque eu fico na frente do relógio vendo o tempo esvazio ali. Então, de forma objetiva, eu acho que a gente explica, sim, o porquê que a gente consegue diminuir o índice de feminicídio das mulheres brancas e aumentar o das mulheres negras. A gente vive num país racista, que é misógino, que é machista, por isso a gente tem esse ranking horroroso que você chamou de ranking errado. Eu achei muito boa a colocação e acho que para a gente sintetizar, de certa forma, o que todas estavam colocando aqui é a importância da representatividade. Então, hoje olhar a imagem da Marielle, que é mulher negra, favelada, lésbica, que ocupou o parlamento, ali estava ocupando o espaço de poder, eu acho que essa é a imagem da representatividade a dizer para as novas gerações, para as mulheres aqui, que representatividade importa. Então, as meninas negras de origem de favela, lésbicas, enfim, olham para a Marielle e sabem que podem disputar e ocupar todo e qualquer espaço, inclusive os espaços de poder. E aí eu tenho acordo, a gente só vai começar a mudar esses índices quando a gente tiver mais mulheres ocupando o espaço de poder, ocupando os parlamentos, porque se a gente precisa de uma lei que tenha que falar sobre a nossa história, que tenha que obrigar a falar sobre a história africana, num dos países mais racistas do mundo, a gente está bastante ferrado por aqui. Obrigado, Mônica. Vamos para mais um intervalo e voltamos com o debate sobre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher no Brasil. Fique aí, é só mais um instantinho. Estamos de volta para o terceiro bloco do debate sobre desigualdade de gênero e violência contra a mulher no Brasil. A gente vai começar agora ouvindo a Patrícia sobre a questão de atendimento à mulher em São Paulo. Isso, eu achei super importante o ponto que a dona Jacira colocou das delegacias da mulher. Que via cruzes que ela teve... É, que isso realmente não pode acontecer. O ponto do atendimento 24 horas sempre foi um pedido das mulheres e nesses primeiros 70 dias de governo nós já conseguimos inaugurar seis delegacias da mulher que atendem 24 horas. Ainda não é o suficiente, dona Jacira, mas é o começo e acho importante as mulheres conhecerem. Nós temos 24 horas em Sorocaba, Campinas, quatro na capital, na Vila Clementino, Santo Amaro, Itaquera, São Mateus e a primeira que já existe há muito tempo que é a da SEC, que foi a primeira 24 horas. Hoje são 133 delegacias da mulher, mas a ideia é ter cada vez mais delegacias 24 horas exatamente para atender esse ponto. Tem um outro ponto que a gente precisa começar a cobrir que é muito da violência acontece dentro de casa e nem sempre a mulher chega numa delegacia. Então, está sendo desenvolvido também um aplicativo na SOS Mulher pelo Fundo Social exatamente para dar essa atenção para a mulher poder, sofreu a violência, ela tem um canal ali direto que vai direto para o atendimento. Então, são dois pontos que a gente precisa conhecer, precisa divulgar, precisa usar porque a gente pode sim salvar muitas vidas usando esse tipo de serviço. E agradeço, dona Jacira, porque realmente é um ponto muito importante. Então, eu sim, algumas de vocês e você, Patrícia, tinha falado e você também, Mônica, da questão da representatividade. Eu queria voltar numa coisa assim, dentro dos, como é que eu vou dizer, desses fatos que têm acontecido aí nesses últimos dias, desde o Dia Internacional da Mulher, eu me lembrei de uma, da Shimamanda Adichie que fala, que chama a atenção da gente, dizendo assim, a gente precisa tomar cuidado com o feminismo leve. Quando eu li o livro dela, dessa escritora nigeriana, ela diz assim, que o feminismo leve é aquele que é condicionado e é fruto de uma condescendência masculina. E ela diz assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o verbo deixar, o homem que deixa, que deixa a mulher, que deixa a esposa, o irmão, que deixa, o pai, enfim, que deixa, isso é muito complicado. Nem todos são assim, existem homens que são muito parceiros, mas enfim, eu acho, por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente ouve que, fazendo uma relação com a questão da representatividade, uma mulher que vale por X homens, para mim isso é um feminismo leve. Não, uma mulher vale por uma mulher. Então, nos conselhos, vamos pensar na política e nessas instâncias, então, não adianta, de repente aquela mulher, não sei se também representa, eu acho que desde, nos últimos meses, a gente tem que pensar também que mulher e que política onde está, porque talvez não seja exatamente aquilo que a gente deseja. Então, essa, uma mulher que vale por X homens, eu acho que, a mim não satisfaz, eu acho que a gente precisa da representação numérica, representação numérica, ou seja, quantitativa, mas qualitativa também. E a partir de agora, a gente cada vez mais tem que se perguntar que tipo de mulher está representando quem, para a gente também ter a garantia de que nós continuaremos ao nosso modo, espero que com a nossa doçura e a nossa persistência, os avanços, porque as possibilidades de retrocesso são muito grandes. Mônica, essa questão da representação e da qualidade, que tipo de mulher que está na liderança, como você vê isso? Eu acho que a gente retoma para a questão da representatividade, né? Patrícia, quando diz que delegacias são muito importantes, eu tenho pleno acordo, mas a gente também tem que ter uma política de prevenção de combate à violência, né? que seja uma política de promoção, porque não adianta a gente ficar ali só na remediação, né? Porque os homens, nesse contexto, na sociedade machista que a gente vive, eles se entendem enquanto donos dos corpos das mulheres. Então, fazer a promoção de política pública para que a gente compreenda, né? Quais são os direitos e que não tenha que chegar à situação da defesa, mas que a gente consiga construir uma sociedade onde as pessoas estejam conscientizadas de que nós somos donos dos nossos corpos. Então, assim, é inadmissível passar por esse tipo de situação dentro desse contexto porque a gente sofre a violência, depois sofre outra violência na delegacia. Então, assim, uma série de violências através dos nossos corpos e aí, quando a gente diz sobre representatividade, eu vou insistir numa coisa que eu tenho dito há muito tempo, mais importante do que responder quem foi que matou a Marielle foi quem mandou matar. Mas é ingênuo a gente não entender que quem matou a Marielle foi o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro olha para o corpo da Marielle e vê no corpo da Marielle o que a gente tem de mais descartável no Brasil, que é o corpo negro, é o corpo da mulher, é o corpo da lésbica, é o corpo da favelada. Então, mesmo... Que alcançou um papel de liderança, isso talvez seja mais inadmissível para um agressor. Não, sem dúvida nenhuma, assim, como você tem uma mulher com todas essas características que essa nossa política rejeita, ocupando um espaço de poder. A presença dela dentro do parlamento por si só já era uma afronta a esse sistema. Então, a gente precisa construir essa conscientização coletiva da ocupação dos corpos das mulheres nesses espaços de poder sem que isso cause estranheza. A gente tem hoje, na última eleição, diversas mulheres negras sendo eleitas, ocupando os parlamentos, mesmo depois da noite do 14 de março, que deveria servir, segundo quem planeja isso, como um silenciamento, a gente teve um efeito contrário. E que bom que teve um efeito contrário, porque agora é o início de uma revolução que está em curso e não há mais como voltar. Então, que bom que a gente está conseguindo promover esse debate. mas aí eu acho que a delegacia é importante, mas a política pública que esteja promovendo a nossa segurança e a conscientização e desconstruindo esse contexto machista, misógino, fundamentalista, ela é fundamental para que a gente não tenha que recorrer às delegacias o tempo todo. A gente vai ouvir um recado da Maria da Penha que mandou para a gente um videozinho. Vamos lá ao vídeo da Maria da Penha. Olá, eu sou a Maria da Penha e gostaria de dizer que a principal finalidade da lei que leva o meu nome não é a de punir os homens, mas sim proteger a mulher e punir o homem agressor. E o que é o homem agressor? É aquela pessoa que não sabe tratar a sua mulher com dignidade e respeito. Quero dizer também que para a lei Maria da Penha ser devidamente impregnada é necessário que sejam criadas as políticas públicas que fazem com que ela saia do papel. Infelizmente, já com quase 13 anos de existência, essas políticas públicas com raras exceções só estão presentes nas grandes cidades que geralmente são as capitais. Quero dizer que toda mulher tem o direito de viver uma vida sem violência. Quando a violência acaba, a vida recomeça. denuncie, liga o 780. Que linda! Você quer comentar, Samira? Bom, acho que ouvir a Dona Penha é sempre, enfim, inspirador e emocionante. Não sei se todo todo mundo que está nos assistindo sabe a história da Dona Penha, mas ela... Ela veio aqui, esteve com a gente aqui no centro. Ela sofreu um atentado. Uma tentativa de assassinato pelo companheiro dela na época. Enquanto ela dormia, ele deu dois tiros nela. É por isso que ela ficou paraplégica. E hoje eu recebi alguns vídeos, na verdade, desde o 8 de março. Eu tenho recebido alguns vídeos e postagens que eu queria chamar um pouco a atenção de mulheres, né, que... De um campo um pouco mais conservador que estão militando justamente no sentido de dizer que a gente não precisa de uma lei do feminicídio ou que os números da violência no Brasil, né, a gente tem aí algo em torno de 60 mil homicídios por ano e aí morrem mais homens do que mulheres, né, e tentado dizer, minimizar a importância da nossa luta. E eu acho que é importante usar esse espaço para reafirmar a importância da gente, sim, olhar para os números e ver por que que os números, os 4 mil homicídios femininos por ano são tão importantes, né, porque a gente está falando primeiro de uma violência que é baseada em gênero, né, a motivação, se a gente não sabe muitas vezes a motivação dos homicídios no Brasil, no caso da mortalidade feminina, ela está muito clara desde o início. Eu acho que um segundo ponto que é sempre importante reafirmar é que a maior parte das mulheres no Brasil estão sendo vítimas de violência, estão morrendo nas mãos de alguém que elas escolheram amar, assim como a dona Penha. Assim que a maioria da Penha. Então, acho que isso é que é mais brutal e é isso que por si só deveria bastar para a gente, né, valorizar as conquistas no campo legislativo que a gente teve nos últimos 15 anos, né, e eu digo conquistas porque foram, né, demandou muito no movimento de mulheres, do movimento feminista conseguir um arcabouço legal que fosse capaz de, né, de dar o mínimo de respostas para essa mulher que vive em situação de violência, né, a gente, há 20 anos atrás, homens poderiam ser absolvidos no tribunal do júri depois de matar a sua parceira com a tese da legítima defesa da honra, né, então isso até 20 anos atrás era concebível no Estado brasileiro. Então, né, são conquistas importantes que precisam ser preservadas e a gente não pode minimizar os números da violência contra a mulher porque... Nem precisar as leis que foram conquistadas. Exatamente, exatamente, então acho que é bom a gente usar esse espaço para afirmar e eu acho que a dona Penha falando é a grande, né, personificação da importância dessa luta, da importância da luta de você ter uma legislação que precisa ser, sim, cumprida, seja na delegacia da mulher que, como a dona Penha disse, não chega para todo mundo, só está disponível, por exemplo, em 8% dos municípios brasileiros, então a maior parte dos municípios não tem estruturas como essa e várias outras políticas de saúde, de assistência social para acolher essa mulher. E muitas que funcionam precariamente, né, como a dona Jacira falou, né, o período que ocorre a violência geralmente são os períodos noturnos e se a delegacia está fechada, não existe a delegacia, né, você quer comentar essa parte? Eu quero, mas como a minha posição ingrata está no ponto do relógio, eu gostaria que a Michelle comentasse para ele e a sua posição se for. Obrigada, Mônica. Por favor, sororidade é tudo. Você está vendo. Vou guardar meu comentário aqui porque o relógio está na minha. Ótimo. Eu acho que, enfim, a gente não pode esquecer, acho que é importante a gente colocar um espelho, né, na nossa frente como sociedade e escapar um pouco dessa narrativa do nós contra eles, né, que eu acho que a história mostra, né, ao longo do tempo que ela não é uma narrativa, né, que dá bons resultados. A luta pela igualdade de gênero, acho que ela é bem explicativa no nome, é por igualdade, então, ninguém quer trocar a relação de dominação e a gente também não quer trocar feminicídio por homicídio, como algumas propostas sugerem e eu acho que a gente precisa entender que falar sobre violência contra a mulher é falar sobre violência na nossa sociedade e que isso envolve homens e a reversão desse quadro necessita do engajamento dos homens também, né, e mais uma vez, reforçando a importância de debate sobre masculinidade, como que a gente fala que os nossos homens associam essa masculinidade à virilidade, à força, isso não vai nos tornar uma sociedade mais fraca, muito pelo contrário, né, encarar esse, enfim, o fato das pessoas estarem sem, as mulheres estarem sendo assassinadas por pessoas que elas escolheram amar, que nos faz uma sociedade fraca, né, e não refletir e mudar esse cenário. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos com o debate sobre desigualdade de gênero no Brasil e a violência contra a mulher. Só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher no Brasil. Nós vamos pedir agora que cada um de vocês fale um pouco de como o machismo no Brasil, a discriminação atrapalhou a vida de vocês. A ascensão no emprego, a vida do lar e etc. A gente cria os exemplos assim, pessoais dessa, de como o machismo interferiu, né. eu sei que a dona Jacira tem um depoimento pessoal sobre o seu livro. A senhora, por favor. Esse é meu primeiro livro, né, e o que que eu tenho a dizer, me desculpem, eu não quero sair da pauta, mas eu quero, estou falando sobre café. Claro. Café diz respeito ao café da minha mãe, minha mãe fazia o café no horário do programa do Zé Bétio, né, e este cheiro ia para o meu quarto, eu sou movida por este cheiro a vida inteira, as memórias são para sempre, né. Este é o assunto do meu livro, ao mesmo tempo também, tudo que isto que eu disse aqui e o que me impediu de talvez ter sido uma bióloga, de ter sido uma outra coisa, né, não que eu não esteja satisfeita agora ao ponto em que eu cheguei por conta da minha teimosia, o que me impediu foram todas as coisas que foram sendo colocadas em cima de mim como para eu ser um, fazer parte desse exército de reserva que a gente se transforma. É sempre um elemento a mais. Mas, vou falar rapidinho, eu acho que é um assunto muito importante para mim que eu quero falar que está faltando ou eu não vi, desculpem se alguém tem dito, como nós estamos mal alimentados há muito tempo que nós estamos comendo só sal, açúcar e gordura. Alimentos modificados porque em todo o mundo nós estamos plantando várias coisas para fazer combustível. Ao mesmo tempo, nós estamos no mercado de trabalho e ao mesmo tempo tem uma política, não é uma coisa legal que se diz assim, que denigre um pouco o mundo da cozinha. Só que se eu ligo a televisão tem vários homens cozinhando, homens e crianças. Mas se acontecer alguma coisa na minha casa, na minha periferia com uma das crianças que eles chamam de incapaz, que eu acho uma coisa horrível, só adulto sabe chamar a criança de incapaz. e aí o que acontece? Aquela pessoa que deixou aquela criança ali para esquentar um leite, ela vai ser punida. Por que essa criança pode cozinhar na televisão? Então, assim, de repente, eu também estou perdendo o espaço da cozinha. Eu não vou poder nem cozinhar. Então, eu trago este livro e eu falo desta presença importante que é a minha mãe na minha vida. Tudo o que eu faço, tudo o que eu aprendi, aprendi ali no círculo porque eu vim de um lugar onde a gente sequer poderia sair do Jardim Taliba-Leonel porque não tinha nem condução. Então, nós estávamos ali sendo preparadas cada qual pela sua própria mãe. É isto que está escrito. Só que, assim, este livro só vai até 13 anos. Por quê? Com 13 anos eu não sabia mais qual era o meu caminho. Eu queria tecer, eu queria escrever e eu não podia. Eu fui amedrontada de ser o que eu sou. É isto que fala o meu livro. Patrícia. Vou ficar inspirada aqui pela dona Jacira e falar da minha mãe também. Mas, começando pela tua pergunta, eu acho que, assim, o machismo, essa pouca representatividade da mulher me atrapalhou em alguns momentos porque eu percebi que eu comecei a me tornar uma pessoa muito dura. comecei a querer, a ficar combativa. O que você falou, Michelle, me tocou muito porque eu acho que eu cheguei num ponto que eu falei eu quero chegar lá para fazer igual. E depois eu vi que não é questão de a gente não estar querendo substituir nada. A beleza da liderança feminina é exatamente esse olhar pacificador. Olha que linda a fala da Maria da Penha. Ela fez uma lei para proteger as mulheres e não para brigar com os homens. Acho que isso é tão simbólico, é tão importante, tem tanto a ver com o que a gente pode fazer. e nisso minha gratidão à minha mãe e à minha família mesmo. Minha mãe é uma lutadora, uma batalhadora, ela é motorista da Uber, ela é corretora de imóveis e ela sempre me ensinou que ela tinha que a gente podia ser o que a gente quisesse ser. Eu tenho três irmãs e acho que a presença dela na minha vida fez tanta diferença para eu saber que eu realmente podia ir para onde eu quisesse e esse empoderamento veio através dos valores que ela passou para a gente e pela educação. Então hoje, como gestora pública, eu me sinto muito mais capacitada para fazer políticas públicas enxergando pessoas e não números. Acho que ela veio de uma família que foi tirada da mãe dela aos seis anos de idade e quando eu passei parte da minha vida conectada com a dor dela, eu fui uma líder muito menos efetiva quando eu transformei isso num olhar de gratidão e realmente resgatei os valores que ela estava me ensinando. então acho que a liderança feminina no seu esplendor ela é assim. Acho que a gente precisa de diálogo, a gente precisa reconhecer o valor do diferente. O Brasil está precisando muito disso, a gente está precisando de paz. Mônica. Bom, eu fiquei emocionada com a sua fala, agora vou ter que me recompor. Eu também fiquei. Foi a dona Jacina, foi a dona Jacina. O pedaço. Falou da mãe, não pode chamar da mãe. Não é uma boa semana para enfrentar essas emoções assim. Bom, mas respondendo a sua pergunta, o machismo atrapalhou a minha vida de diversas formas. Eu sou nascida e criada na favela da Maré, então assim, a favela é um ambiente muito machista, então a gente já tem uma sociedade machista que vai para dentro da favela que é um ambiente extremamente machista. Eu sou filha caçula de dois irmãos mais velhos e basicamente as tarefas de casa tinham que ser feitas por mim, com uma diferença de sete para dez anos também dos meus irmãos. Então, mas a minha mãe sempre foi uma mulher que criou com muita liberdade assim, de tipo, você pode ser quem você quiser e, sobretudo, como era uma família com uma instrução, né, educacional, acadêmica, muito baixa, assim, eu fui a primeira mulher da minha família a chegar na graduação e a primeira pessoa da família a chegar ao mestrado. Então, isso tudo inspirado por uma mãe que trabalhou muito, por um pai também que trabalhava muito, assim, tive um bom pai, tenho ainda, e ajudou a enfrentar as barreiras do machismo. Mas a barreira do machismo, por exemplo, foi um fator muito forte que fez com que eu e Marielle não conseguíssemos viver a nossa relação de amor de forma plena por anos, né, porque tinha uma questão de machismo, de lesbofobia muito forte, muito presente, sobretudo porque éramos duas mulheres que estávamos ali inseridas no contexto da favela. Então, as mulheres lésbicas, por exemplo, que não têm a aparência do conhecido como uma caminhoneira que é a masculinizada, né, sofre, inclusive, uma pressão sobre o estupro corretivo de que é porque não encontrou um bom homem, enfim. Então, o machismo, ele atrapalha de muitas formas, né, não só da forma profissional, mas também da forma como a gente constrói a nossa percepção diante do mundo, conforme a gente vai viver as nossas histórias de amor. E aí, quando vocês colocaram que a gente escolhe quem ama, eu tenho uma certa divergência a respeito do escolher, porque, inclusive, às vezes, as mulheres se colocam e ficam numa posição de vulnerabilidade porque sofrem violência, mas são apaixonadas por seus companheiros e aí entendem que porque estão num relacionamento amoroso, afetivo, elas devem suportar esse tipo de violência porque vai melhorar. Então, ainda é mais um tipo de violência a respeito dos nossos corpos. Então, acho que feminismo, e aí a gente colocou aqui, não é o oposto do machismo. Fosse isso, eu não seria feminista. O que a gente está falando é de igualdade, que está, já como a palavra diz, buscando igualdade entre gênero. Então, e aí da outra proposta de que era a gente falar uma mulher de referência em um livro, a mulher de referência não poderia ser outra para mim, senão Marielle Franco, que na verdade é Marielle Francisco da Silva. E o livro, eu cito Raça, Gênero e Classe da Angela Davis, maravilhosa, absoluta hoje, urgente e necessário, a gente está com essas pautas que a Angela nos apresenta em sua obra. No dia 14 de março, irá completar um ano da execução de Marielle e eu estarei numa mesa com a Angela em Princeton, porque vão acontecer manifestações pelo mundo inteiro, todas as capitais, diversas cidades pelo mundo, vão fazer homenagem à Marielle, à memória dela e pedido por justiça nessa data que irá completar um ano. E a minha forma de homenagear a memória é estar com essa mulher que é essa referência gigante, que era uma referência gigante para Marielle e que também é uma forma de dar visibilidade e de ainda reforçar para o mundo que chegamos a um ano de uma execução política que choca o mundo sem que o Estado brasileiro nos apresente quem foi que mandou matar. Isabel. Pois é, a gente tem... Vou falar rapidinho das duas coisas. Eu não sei se eu vou falar do machismo que possa ter me atrapalhado. Eu queria fazer uma coisa contrária. Eu queria lembrar aqui como todas... Eu acho que todas nós temos talvez imagens inspiradoras de nossas mães, minha mãe que me incutiu muito, esse desejo pelo conhecimento de estudar, de ser independente, porque também teve a dificuldade de frequentar as escolas e entendeu um desejo que eu tive muito cedo que foi o de aprender uma língua estrangeira, a língua francesa. Eu tenho uma relação fortíssima com isso, com a França, não vou poder detalhar aqui, mas é algo que me define. É muito pouco visível, assim, o reconhecido, nem todo mundo conhece esse outro aspecto da minha vida, mas a minha mãe logo percebeu que eu tive, assim, tanto quanto o desejo de tocar piano, de aprender essa língua e foi atrás, consegui uma bolsa, estudei francês por vários anos, me tornei professora de francês, enfim, eu sou o que eu sou também porque tem essa, digamos assim, esse elemento, esse fio condutor na minha vida. Mas eu queria prestar uma homenagem aos homens da minha vida, ao meu pai, ao meu irmão, aos meus amigos, mas ao meu pai, já falecido, ao meu irmão, que são, eu não tenho nenhuma queixa, muito pelo contrário, eu sempre recebia muito amor, muito respeito e aprendi a me respeitar enquanto negra, quando meu pai dizia, jamais, né, eu passei, faço parte daquela geração que passou pelo teste do elevador, não é? E eu acho que, você não sabe, Ricardo, nessa? É aquela coisa de entrar no prédio, de entrar no prédio, isso, é uma lei, é uma lei muito recente, vocês sabem que tem a famosa plaquinha, né, que data, que era, primeiro uma lei municipal, depois, mas eu, aos 13 anos, eu descobri isso e quando eu comentei em casa, tanto minha mãe como meu pai, ficaram chocadíssimos com isso e ali que eu aprendi assim, não vou pegar elevador de serviço, né, então, essa daí é uma coisa que eu queria, então, falar disso. Agora, uma coisa que me atrapalhou, atrapalhou muito, custou caro, porque eu tive que abordar essa questão em várias sessões de análise, terapia, é que eu também, eu vou falar de coisas que talvez alguns jovens estejam aí assistindo a gente e não saibam o que é, mas quando eu era, eu me tornei professora da Aliança Francesa aqui em São Paulo, a primeira professora negra, já mais jovem e tudo, e uma colega uma vez me fez passar uma situação muito vexatória, uma mulher, eu lamento, é pena a gente dizer isso, quando numa situação assim de intervalo de aula, como várias classes, ela vira para as pessoas e diz assim, o famoso corpo, o corpo que nós somos, nós somos o que somos e estamos enfrentando essas problemáticas, como você diz, Mônica, porque nós temos o corpo que temos, mas ela vira-se e diz, vocês não acham que ali já está perdendo tempo insistindo aqui em ser professora de francês, eu já estava na faculdade, você devia ser manequim ou mulata do Sargentelli. Gente, bom, depois vocês procurem no Google, graças a Deus agora tem o Google, quem não sabe o que é o mulata do Sargentelli, naquele momento abriu um chão abismo para mim, mas ao mesmo tempo reforçou essa coisa, eu falei, eu não vou, não quero vencer pelo corpo. o Sargentelli, eu também sou desse tempo, tem que andar na ponta do pé, então esse caminho foi o caminho mais difícil, o caminho do estudo e tudo, acho que é aquela raiva que também vira assim um pouco um motor para a gente. Vira combustível. Então, combustível. Eu preciso dar uma referênciazinha, rapidinha ou não? Rapidinha. Rapidinha, então uma referência feminina, bom, já falei uma, um livro, Como Educar Crianças Feministas da Shimamanda Adichia, que é escritora nigeriana e uma frase que eu não posso deixar de trazer, até porque fisicamente até lembrava um pouquinho o meu pai, é o Prêmio Nobel da Paz de 2018 que foi dividido entre uma mulher e um homem, mas eu vou citar a frase do doutor Denis Munkwege que é um homem feminista, esse médico que salvou mais de 30 mil com a sua equipe, 30 mil pessoas no Congo, 30 mil mulheres vítimas da violência em situação de guerra e ele diz assim, destruir mulheres significa destruir comunidades, nações e o futuro da humanidade. Bonito. Samira. Bom, eu acho que eu fui, eu venho, eu diria que eu sou uma mulher privilegiada, eu venho de uma família super estruturada, de classe média baixa, comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, ainda estava na escola, mas de mulheres fortes e de homens incríveis, então eu acho que eu fui entender efetivamente o que era o machismo no mercado de trabalho, né, quando eu percebi que existiam espaços em que eu podia estar inserida e que homens com as mesmas qualificações que eu seriam tratados de forma completamente diferente ou pelo menos seriam mais respeitados, simplesmente, né, porque eram do sexo masculino, então acho que isso foi um choque. Em qual área? Bom, eu sou cientista social de formação, com mestrado e doutorado na área de administração pública e eu resolvi estudar um tema fácil nessa vida que é a violência policial. Exato. E eu acho que, claro, trabalhando com segurança pública, convivendo muito com policiais, no início isso pode ser um pouco assustador, né, esses espaços, às vezes, são um pouco hostis, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, a gente tem que sempre, né, se impor e se afirmar e eu acho que um pouco de terapia ajuda, às vezes, também, a gente gasta um pouco com isso, mas não deixa de ser investimento, exatamente, e acho que também nos fortalece a pensar e a nos desafiar, né, então, assim, na minha pesquisa de doutorado, resolvi que eu ia entrevistar policiais condenados para o homicídio que estavam cumprindo pena de prisão e eu passei um semestre conversando com com ex-matadores condenados por homicídio, então, eu acho que também o machismo nos desafia a fazer diferente. E você citaria um livro, uma frase? Bom, acho que o livro, eu vou falar de um que eu estou lendo e que eu tenho acompanhado muito a série, eu acho que todo mundo conhece aqui, que é o conto da Aya, da Margaret Atwood, The Handman's Tale, e acho que esse momento que a gente vive no Brasil de algum modo está refletido no livro, na série e é imperdível para todo mundo. Agora, só vi. Eu também, enfim, assim como a Samira, eu tive o privilégio, na verdade, de só me perceber mulher e esse perceber mulher como limitante para uma série de coisas depois que eu, né, acabei saindo de casa, então, assim, eu fui muito educada sem perceber essa condição como limitante e eu acho que até hoje quando a coisa dá uma apertada, eu corro para a casa dos meus pais, assim, literalmente para o aconchego da minha mãe, do meu pai e do meu irmão para relembrar, né, que, enfim, que ser uma mulher não é uma barreira para a gente conquistar as coisas, enfim, os nossos sonhos e o que a gente se pretende fazer. E aí, acho que ao longo da trajetória profissional, trabalhar em ambientes muito masculinos é sempre uma aventura, mas acho que a minha experiência não é diferente, né, das experiências de outras mulheres que trabalham em ambientes onde majoritariamente homens trabalham, mas acho que eu sempre tive o privilégio de contar com mulheres, sejam com as mulheres com as quais eu trabalho, hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar com muitas mulheres diariamente, mas tem sempre alguém na sala, sabe, um olhar de cumplicidade em um evento, em uma situação saia justa, que eu acho que reforça esse sentimento de que juntas realmente somos somos mais fortes. E aí, um pouco imbuída desse movimento, como livro, vou citar um livro da Maya Angelou, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, e termino com o título de um poema dela que é Ainda Assim Eu Me Levanto. Ainda? Sim, eu me levanto. Certo, certo. Eu não falei meu livro. Você não falou... Eu também não. Você falou do seu livro. Você falou do seu livro. Nossa, você suspirou a gente. Já esqueceu? Eu esqueci. Eu não falei... Vamos lá, Patrícia. Vou falar do meu livro. Terminando. Só o ponto da gente... Não, a gente tem que concluir. Tá, agradecer meu pai também e o pai das minhas filhas fez toda a diferença. E o livro, para mim, é o da Ossuma Lala. E a frase é a frase dela que eu acho que é icônica, que sintetiza tudo que a gente discutiu aqui, né? Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Maravilha. Obrigado a todos vocês. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Patrícia Ellen da Silva, da Samira Bueno, da Mônica Benício, da Dona Jacira, da Lígia Ferreira, da Michelle dos Ramos e do nosso cartunista, feminista, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Boa noite, boa semana e até segunda-feira. Boa noite, Boa noite, boa noite, ante amor. Boa noite, ora, Tchau, tchau.